O K também, ele não tem nenhum padrão de medição estabelecido. Por exemplo, no georreferenciamento, vocês profissionais aí, vocês sabem que nós precisamos seguir as normas do INCRA, aqueles padrões do INCRA para certificar a área. E no K não foi colocado nenhum padrão de medição. Então, quem estabelece o padrão de medição é o próprio profissional. Ou seja, ele pode utilizar GPS de navegação, ele pode utilizar imagens de satélite, tá bom? Como não foi estabelecido um padrão, a responsabilidade é do profissional, ok? Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem. E o que acontece? Por não estabelecer nenhum padrão de medição, algumas pessoas fazem por imagem de satélite e nem vão no local, outras pessoas fazem com GPS de navegação, outras pessoas fazem com GPS cadastral. Então, eles, como não tem nenhum padrão de medição, cada profissional faz de uma forma. E ocorre que acaba ocorrendo sobreposição nas áreas. E quando ocorre sobreposição nas áreas, o próprio sistema, ele ali deixa passar alguns percentuais de sobreposição, tá bom? Então, para evitar questionamentos diversos. Então, ele tem ali, ele deixa passar algum percentual do padrão de medição, alguns 10%, alguns 15%, né? Aí vai depender do próprio sistema do Estado.